Aê! Aê! E pra Priscila nada? Tudo! E como é que é? É! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tiri! Um! Priscila! Priscila! Ficou meia hora com fósforo pra mim! Inútil! É! 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 Por que não? Só não babando bolo? É! É!